Mike, Mike tem um cara aqui o Bernardo, vou morrer vamos morrer Galera, começando aqui mais um vídeo de Skywars, dessa vez jogando Skywars de time, né moço? Sim, galera, Skywars de time aqui, que é a nova opção do MC Central, que é bem legal, bem divertido mesmo, e tá aí o EPEC e o Rodrigo Gameplay. E esse Rodrigo Gameplay vai salvar a nossa alma, hein, galera, confirmado aqui por ele mesmo. Moço, vamos fazer o seguinte, quero já pro meio, quero já pro meio, quero já pra... Nossa, o ideia já tá aqui pro lado. Ui, que homem poderoso! Não é pro meio, mas não, agora é pro lado. Vou até benzeiro, e o Rodrigo Gameplay, hein? Será que ele tá gravando algum gameplay? Acho que tá aí, Rodrigo Gameplay também. Ih, ih, o que que é isso aí? Ih, Rodrigo Gameplay, o que que é isso? Ih, Rodrigo, 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 para com... Rodrigo, pular aqui, hein, Rodrigo. Ah, Rodrigo, pular aqui, pega esses itens, tem que sair. Pelo amor de Deus, hein, Rodrigo, pelo amor de Deus, hein, Rodrigo. Pelo amor de Deus, vai lá, será que o Rodrigo vai continuar, peraí, ele quer tirar print, tem um homem que está lá do Haribo, que quer tirar print, print só no lobby, moço. Rodrigo, continua a ponte aí, a gente vai... Olha, mano, aqui, ele vai... Haribo, vamos lá, Haribo. Ele vai comer uma maçã dourada, você quer uma maçã dourada? Não precisa não, sabe por que eu tenho o Rodrigo? Ih, eu tenho o Rodrigão. Ih, ele está botando água, tem, ele mesmo está botando água, tem. Foi eu que botei água, hein, eu nem... Já tampe isso aqui que eles vão tacar se o Flash é na gente, boa, tampei. Ih, eu só tacar neles, ó. Ih, eu só vou tomar. O cara é bravo, ó, rapaz. Ó o Rodrigo querendo fazer mais uma ponte, vamos lá, Rodrigão. É a ponte do Rodrigão, galera, peraí. Nossa, eu mandei os caras tudo embora, só com o Arc Flash, hein, os caras poderosos. Mano, por que o Flash estão sumindo? Às vezes eu sou, peraí, eu vou lá, vou lá, não tem medo não. Não, mas cuidado, mas cuidado, mas cuidado. Você vai tacar o Dark Peace? Não, não, meu Deus, o Rodrigo foi embora, Peck, é um sinal. Ele foi embora aonde? Foi embora mesmo, hein. Ele abandonou a gente, ele falou assim, tô nem aí, tô embora. Você vai clamor usar aquela aqui, tô nem aí, tô nem aí. Vai, volta aquele RPO, eles estão com pouca vida, Mike, vamos. Taca o Enderpeel, Mike, taca o Enderpeel. O Enderpeel não está na rodkin muito longe. Tô chegando, tô chegando, chegando, chegando. Mike, vai, vai, tô batendo, tô batendo. Tô chegando, Peck, tô chegando, Peck. Bate todo mundo, bate todo mundo. Derrubou um, derrubou outro. Derrubou um. Remesa. Boa, matamos, caraca, fumou bem, hein. E o Rodrigão, o Rodrigão lá andando, cadê o Rodrigão? Toma um pedaço, toma um pedaço, ó. Rodrigão, vamo. Vou falar pro Rodrigão, vamo, Rodrigão. Vamo, Rodrigão, chama o Rodrigão, hein, moço, com um pedaço da maçã, hein, boa. Aí, peguei ela aqui. Você não tem espada melhor pra mim? Não, mas espada é tudo muito ruim. Eu tenho uma diamante, mas a minha outra é de ouro. Eu tenho uma de, qual que você tem? Tem de ouro. Eu tenho uma de pedra, muda de pedra, de ouro, não sei. Não, não. Nossa, nem aí, galera, começou, galera. Começou o MC Central a lembrar assim, ó, oi, existe. Ó o Haribo querendo mandar um onde, oi, calma, Haribo. Vamo Haribar. Vamo Haribar mesmo, Haribo. Aí que tá, ó, já tô bom aqui já, tô quase full barrinha de armadura. Dá pra gente fazer uma diferença. Olha, tem um cara lá embaixo, Marcos. Nossa, então consegue ver ele ali? Consigo não, morreu. Eu gosto de sofrer o vão dele. Ele tá lá, ele caiu na água no meio, tem um azul no meio. Quem que é, o Haribo é de que time? O Haribo é do azul. E o Rodrigão? O Rodrigão abandonou nós, enfim. Vou lá atrás dele, então. Ele nem respondeu a gente. Você viu que eu mandei assim, o Rodrigão? Ele nem respondeu, hein? Vem que tá o Rodrigão. Olha lá, o Rodrigão ali, Marcos. O Rodrigão ali? Rodrigão, eu quero que ele peguei o Rodrigão. Peraí. Como que eu vou chegar perto do Rodrigão? Vamos fazer, vamos fazer. Vem aqui, ó, me desenha aqui, ó. Me desenha aqui, ó. Vem me desenhar. Cuidado, hein, cuidado, moço. Cuidado. Tem um cara que vai se apontar, não sei ele já, hein? Não, eu não vou cair na água. Uia! Cheguei, 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 cheguei. Pronto. Tem tanta água aqui que nem se nem quiser não é cair aqui, galera. Nossa, aí você vai lá e fala isso e morre, hein? Morro não. Quero ver quem vai matar eu aqui nesse show aqui. Ninguém mata eu não. Não fala isso não, porque sempre que você fala isso, você é uma desgrava. Ninguém mata eu não, sou. Ó, vamos chegar aqui, ó, no Haribo, ó, no Rodrigão. Cuidado com as flechas que vão vir aqui, pelo amor de Deus. Dá até medo de andar aqui. Nossa, a flecha rebeirou meu pé aqui, hein? Boa, boa, boa. O Haribo ali, ó. O Haribo aqui no meio? Não, não, né? Não, aquilo é o Ninja Craft. Cadê o Rodrigão? Olha o Rodrigo ali no Gameplays ali, ó. Ei, Rodrigão, o que você tá fazendo aí? Tá fazendo o Gameplay? Peraí, ficou. Aí. Aí, funcionou, hein? O Rodrigo tá aqui, hein? Ele falou o quê? Lê minhas placas, moço. Haribo, a gente vai ler suas placas, mas a gente tem que achar elas primeiro, hein? Tem que achar elas, eu não achar elas. Peraí, joga a flecha aqui, cara, ali, ó, porque ali é meio... Meio que dá pra cair a pessoa. Eu não tenho, eu não tenho arco. Eu vi que você fez um buraco, ele tá correndo em circo. Peraí, Mike, eu tenho uma teoria. Vai tacando a flecha aí, mas eu vou meio que randrar aqui, ó. Posso randrar? Pode randrar, pode randrar. Tô randrando, tô randrando, tô randrando, tô randrando. Cuidado! Randrei, bom, fez a ponte até o próximo... Até o próximo círculo ali. Vamos lá, hein, ó. O Rodrigão tá junto com a gente, hein? Vamos lá, Rodrigão, você tem que ajudar a gente, hein? Eu tenho mais flecha. Eu tenho isso que eu não tenho nenhuma espada boa. Eu tenho uma de madeira, mas de pedra, mas não é muito melhor que a sua, né? A minha é de pedra também. Ah, então, enfim, eu não tenho outra, não tenho outra. Bom, ó. Vou utilizar as novas estratégias agora. A novas estratégias é... Se for pra tacar a flecha, eu não tenho flecha. Rapaz, peraí, você vai ver a novas estratégias. Só segue meus passos. Tô seguindo, você tá parado? Peraí, peraí, peraí. É agora, começou a estratégia. Meu Deus, eu tô com medo dessa estratégia, você não vai falar pra mim o que é? Essa estratégia chama, coloca o bloco até chegar no meio, a gente pega e mata esse cara. Rapaz, EA! Thunder! Cats! Como que eu falei, Cats? Vamos... Cadê ele? Nossa! Cadê ele? Cadê ele? Ele voltou! Caiu, caraca, ele é um ninja mesmo, hein? Nossa, tem que dar um socão nele que foi na atmosfera terrestre. Cuidado aqui que tem buraco pra caramba, hein? Quase com a espada que tem, ó. Nossa, só o time verde aqui, o time verde fez uma base, hein, Mike? Peraí, tem mais aqui. Ok, então eu vou ser o Rodrigão contra o King Kong, o Woods e o Boy Glenn. Ó, encanta, encanta essa armadura com o máximo de encantamento aqui, ó. Verdade, hein? Você me perdoa. Só agora eu tô poderoso, hein? Só preciso de uma espada de diamond. Ah, Bane of Artroplet? Você tá de brincadeira. Não, vai, vai que parece uma aranha, hein? Você pode matar rapidão. Faz sentido, não faz, não? Você me permite? Faz. Você me permite me encantar meus armas aqui, hein? Permito, permito. Aqui, acabou minha flecha. Sei, eu queria que tivesse flecha aqui nesse meio, hein? Flecha não, item. Tô meio triste. Seria melhor mesmo, hein? Beleza, encantei meus itens aqui, Mike. A gente tem que ir lá pra cima daqueles três caras. Eles tão montando uma base ali, então provavelmente eles tão bem protegidos. Talvez até com o Trap de TNT e o Rodrigão pela primeira vez falou e falou Mike. Rodrigão, segue meus passos. Meu Deus, o Rodrigão não segue, o Rodrigão não segue, o Rodrigão não segue. Segue meus passos, Rodrigão. Ai. Segue meus passos, Rodrigão. Segue meus passos. Isso aqui não vai dar muito certo, não. Cuidado, moço. Galera, se a gente condenou uma salma, a gente condenou sem querer, hein? Só queria dizer isso pra vocês, hein? Isso aqui vai dar certo sim, só. Aqui, os três ainda tão parados lá. Eles abandonaram essa base aqui. Será que vocês querem uma base? Mas, enfim. Não abandonaram não, hein, Mike? Eles tão lá ainda ali, hein? Olha, o Rodrigão chegou. O Rodrigão chegou primeiro. Não sei. Se você quiser, eles não tem... Eu acho que meus passos para fora. Aí, voltou. Voltou ativa. Vamos ensinar pra que a galera que se faz. Vamos, galera, ir piu lá? Mike, ó. Vem por aqui, ó. Aqui é a base deles que eles fizeram. Meu Deus, eles explodiram. Mas aqui eles explodiram. Caramba. Ele tá, não explodiu, foi nada. Vamos lá, Brasil. Calma, calma, calma. Vamos lá, Brasil. Calma, Brasil. Tem muita gente, calma. Socorro. Você é doido? E, foi meio suspeito esse grito, hein? Foi meio, foi meio, foi meio. Era pra ser meio que eu fiquei meio com medo ali. Caraca, eles vão ficar explodindo aqui lá pra sempre? Eu não sei que a gente taquei água aqui. Cuida com a fresta, hein? Aí, bom, eu taquei mais água. Mas aqui taquei mais água. Pronto, pronto. O Rodrigão. Eles querem explodir, vamos explodir, então. Vamos explodir, então. Eles querem explodir, vamos explodir. Peraí, não. Agora tem água. Eu não consigo explodir muito bem. Mas eu tenho um plano, Mike. A gente pode vir por baixo, Mike. Você entendeu o que eu quiser? Peraí, eles estão explodindo mais. Eles estão explodindo mais. Explodindo vários. Esse só ajudou nessa passagem. Esse é bom, hein? Vamos lá, agora. Vamos lá, agora. Não tem essa, não. Vamos lá. Meu Deus, tá na posição aqui que, né? Que não é muito aceitável pela... Jurisição, não, hein? Que que é isso? Vem, doido! Eu tô comendo com o The Apple, você não esperou, não? Que nada, 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 que nada eu sou? Vai, 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 bate nele, bate nele. Caraca, eu vou morrer. Caraca, é muita gente, eu tô me com... me cafundindo. Meu Deus, esse aqui que parece... Boa, matei um. Boa, Rodrigão! Não foi eu, matei um, gente, que foi aqui? Nossa, senhora. Eu acho que cada um matou um. Você matou dois, eu matei um, e o Rodrigão ficou ali, Rodrigando. Ficou olhando, hein? Ficou olhando, hein? Ei, Rodrigo. Mas foi da hora essa partida de Skyward Time, hein? Foi da hora, eu gostei desse cara do time, hein? A gente podia fazer com o Batista, que já também, também. Na verdade, não tem como fazer com os quatro, porque só pode três em cada time, né? Mas um cada vez. Ah, sim, também dá, seria legal mesmo. Vamos lá, então, galera, pra segunda partida, e provavelmente a última tá jogando eu e o Mike no time amarelo, e dessa vez a gente tem o convidado especial, o Mike, sem honra, trazê-lo aqui no vídeo. Patrick Estrela. Patrick Estrela, galera. Mas conheço principalmente como Patrick também, ou Patrick, aquele cara que mora logo ali. Sim, 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 sim. E aí que tá, moço, qual que é a estratégia desse mapa aqui? Paris, que é o seu mapa. Então, por que meu mapa? Não sei, nossa, o cara tá assim na Mukase? Verdade, o Patrick Estrela só na Mukase, não. O cara fala assim, o Chuluk, Pek, Mac. Oi, Chuluk, vamos ver quem tá aqui, o Bernardo também falou, e o Batman Vingador. Mike, vamos fazer o seguinte, ó, vamos tacar a Agatha, porque eu acho que a Agatha é uma coisa importantíssima hoje em dia, hein? É importante isso, minha mãe, principalmente nessas regiões que não tem, hein? Quebra aí, eu quebro às vezes e volta. Vai, Mike, vai, vai. Essa é a proficiência do... Vai castraindo que eu e o Patrick. Patrick, quebra aí, Patrick, quebra, Patrick. Eu e o holandês voador aqui, hein Nossa, pegou uns itens que bom Boa, Mike, chegamos já Tamo chegando cada vez mais perto, hein Só tem item ruim Tô meio triste, hein Moço, ó, tamo chegando cada vez mais perto, hein Rapaz, Patrick Estrela Consiga Pronto, Mike, chegamos no meio Mike, chegamos no meio Boa, boa, boa Vamos descer encantar Vamos descer encantar Que é muito forte o encantamento Desce, desce, desce Ok, ok, ok Não tá tão forte assim mais não, hein Tá mais ou menos forte Vai, Mike, vai logo, moço Vai logo, moço Unbreak me? O que eu quero com break me? Can you break me? Unbreak me Que é a música da... Pronto, pronto, pronto Cantei Tô pronto também Eu consegui sharpness 2 na minha espada de ferro Caraca, que bom Minha espada tem tudo, minha espada tem tudo Não sei se eu tô subindo Tá aqui Meu senhor do céu Nossa, eles chegaram com tudo Eu não vi, Mike, eu não vi Ferrou Ferrou nada, só ferrou nada Só vou morrer, vou morrer Tô pegando as... Vai, 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 vai Pegamos boa, matamos todo mundo Matamos, hein Vai que eu morri, hein Caraca, quase morri, hein Beira da... Tem maça dourada, não? Tenho, vou dropar aqui pra você, tó Mike, Mike, tem um cara aqui, o Bernardo Vou morrer, vou morrer, vou morrer Tão morrer coração Tensei ver maça dourada é erradão mesmo Por favor, は could Vai aqui no cor, 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 cor. Nãããão! Nossa, tô vivo com o coração. Caralho! Também, também, também. Tem um cara subindo aqui do que é inimigo, hein. O que que esse cara faz aqui? Ai, morri! Tem um cara subindo aqui do que é inimigo. Nossa, o todo mundo caiu e só ficou aqui em cima o primeiro amigo. Agora tá falando que você é bom, hein. Galera, aí matei, matei um, matei um, boa, boa, matei na flecha Tapa na água, não tá tapando água Pode tampar o Tender Pill Nossa senhora, foi complicada a situação, hein O Patrick Estrela, tô olhando pro cara, ah não, o Patrick Estrela Patrick Estrela, pelo amor de dar Estrela Pelo amor de Deus, pelo amor que você tem pela Estrela Vamos pegar o Batman Vengador, Vengador É bem inteiro, ele que não viu não Ele tá fingindo que não viu, ele tá fingindo que não viu Nossa, o que que é isso? Você voltou, você viu? Eu vi, combei, 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 já era, já era Matei, matei, boa Boa, matamos um, caraca, foi Tem acesso com o Patrick vestido de Monquês, hein Foi, tem acesso com o Patrick, você ficou enhando, hein Patrick Tem um verdinho ali, ó, verdeando ali, ó Vou tacar água aqui, que eu sei que ele vai querer me derrubar Ele tá com o Tender Pill Ó, jogou, jogou o Tender Pill Por que ele fez isso? Ele perdeu três blocos, eu tenho três corações pra fazer isso Matei mais um Parece que ele não perde sangue, vida, nessa Tender Pill aqui Pelo menos eu percebi isso Se ela tá enganada, talvez Ó, o cara tá tirando print Eu não sei, eu acho que eu vou tacar água, porque eu sei que provavelmente a gente vai cair, entendeu E eu não quero cair Rebimba, rebimba Tô com medo, tô com medo, não quero cair, não Vai lá, Patrick Estrela Enfim, ele saiu dali Ah, mata, rebimba até xando Rebimbo já, rebimbo já Nossa, o que que é, cadê ele, cadê ele Vem, Patrick Estrela, vem, Patrick Estrela Vem, Patrick Estrela Nossa, ele se colheu mesmo, eu vi ele Nossa, foi muito legal esse Skyward no time Eu achei muito, muito, sei lá Melhor que fazer time com, sei lá, um Skyward normal Achei interessante Os mapas também são bem legais É, os mapas são bem feitos e tal E também por ter time dos outros lados ficar bem mais competitivo Ficou da hora, né Esse vídeo ficou legal, ficou bem legal, né moço Ficou legal Sim Então é isso, claro, eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Skyward no time E até mais Tchau 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 Tchau